No CRB, o novo técnico iniciou os trabalhos com os jogadores ontem. Depois de mais uma eliminação, o professor garante que os jogadores vão conseguir olhar lá pra frente e não perder o foco no título do Alagoa. Após a eliminação na Copa do Brasil, o CRB voltou pra casa querendo virar a página. E agora é pensar só na final, né? Temos um compromisso aí de vencer essa competição. O nosso objetivo é esse agora, né? Já que os outros dois que a gente tinha, infelizmente, não deu certo. Agora é pensar e focar no CSA, trabalhar agora com o professor Chamusca, né? Ver o que ele vai agregar pra nossa equipe, o que a gente vai melhorar pra chegar bem na final e sair de lá com o título. O atacante Zé Carlos, que assustou a todos na última terça-feira, está aparentemente bem. Ainda fará alguns exames pra saber se está tudo ok. Graças a Deus, o primeiro exame não deu nada. Isso dá uma tranquilidade, então eu espero aí domingo estar junto com meus companheiros aí pra gente poder ajudar e tentar vencer, que vai ser muito importante pra todos nós. E daqui do aeroporto Zumbi dos Palmares, o CRB vai direto pro Ninho do Galo. Não tem essa de descanso, não. A equipe volta aos treinamentos, já pensando no jogo deste domingo contra o CSA, a primeira partida da decisão do Campeonato Alagoano. A quarta-feira também foi o dia do primeiro treino do técnico Marcelo Chamusca, mas apenas os reservas trabalharam com o treinador. Quem jogou contra o Bahia recebeu folga e volta ao Ninho do Galo nesta quinta. Na sua primeira entrevista coletiva, o técnico Marcelo Chamusca deixou claro que o trabalho a ser feito no CRB pra essa final é psicológico. Começar a mobilizar com o entendimento de que isso tudo que aconteceu faz parte do futebol. No futebol a gente não tem tempo nem pra ficar festejando quando se consegue um êxito, nem pra ficar também lamentando quando você tem um revés, como o que aconteceu nos dois últimos jogos, que eram dois jogos importantes decisivos. Mas tenho a certeza que a gente vai começar a trabalhar essa parte emocional de mobilização, já que nós temos duas grandes batalhas, dois clássicos, dois jogos importantíssimos, dois campeonatos que cada jogo é um campeonato à parte e eu tenho um entendimento desse desafio. Tenho a certeza que é um grupo de jogadores comprometidos com o clube, são jogadores experientes, existe uma boa mescla, então a assimilação e tenho a certeza através da mobilização a gente vai começar a se preparar para esses dois jogos que virão pela frente. Ele falou também no planejamento que está sendo tratado com a diretoria. O principal objetivo no momento é a conquista do título alagoano, mas ele e a direção estão de olho no mercado. Afinal de contas, a Série B do Campeonato Brasileiro começa no fim desse mês. O nosso foco e a nossa concentração são nos dois jogos, mas já se há um planejamento pensando na Série B, que é uma competição dificílima, eu tenho experiência de já ter disputado por equipes diferentes e sei o que nós precisamos exatamente e o Série B tem toda a condição de melhorar e fazer a equipe se tornar ainda mais competitiva. E é um momento muito bom de fazer isso no mercado, por causa dos finais dos estaduais. Mas existe uma disponibilidade onde a gente tem condição de buscar, de pontuar em posições que a gente analisa e a gente tenta. Tem muito nome chegando, tem algumas situações que a gente vai analisar com calma, com equilíbrio, para que a gente possa fazer a equipe que já é competitiva se tornar mais competitiva ainda.